O que eu quero, todo o meu coração Continuo a todas as estrelas Te emitindo as águas do mar Quero ficar assim, assim, assim Contra a minha vida te amada Mas se for a casa, o amor, o brilho, o brilho, o céu Eu vou buscar o amor, o brilho, o brilho, o céu Se as sorrisas, as malas, o brilho, o céu Te dá magia e alegria É o dia, o dia, o dia Eu vou buscar o meu coração 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 Eu vou buscar o meu coração